11 do Benfica com Zlobin e Rafa de início, entrada do Benfica fortíssima, Pizzi para Rafa, vai ser o golo, acelera Rafa, liberta para Raúl de Tomás, vai cruzar e Seferovic encosta para o golo. Minuto 9, Benfica entrou fortíssimo, fazendo o golo, a equipa do Benfica, Rafa deu para Raúl de Tomás, assiste Seferovic para o 1 a 0. Trabalho dos pontas lança, Rafa, Raúl de Tomás, assiste Seferovic para o golo. 9 minutos, grande momento, 24 minutos, Grimaldo para Seferovic. Cruzamento, Raúl de Tomás a rematar de primeira, grande defesa de Terraciano. Putapé da primeira de Raúl, grande momento, Terraciano a negar o golo ao Benfica. Empatou Frentino a minuto 29, Vlaovic, a entrada da área a bater Zlobin. Repare que a bola ainda desvia em Rubem Dias, enganando Zlobin. Benfica já na compensação, novamente à beira do golo, Seferovic cruzando, Terraciano a tirar de Raúl de Tomás, Grimaldo a rematar, Terraciano a defender outra vez. Benfica sempre perto do golo, Seferovic novamente, Terraciano tirando Raúl, depois Grimaldo para a defesa de Terraciano. Na segunda parte, entrada da Fiorentina com o prego, bola chutada por Flaovic no poste e a recarga de Benassi por cima da beleza. Benfica novamente no trilho do espaço ofensivo, Rafa, Pizzi, Rafa, arrasar o poste. Minuto 54, entendimento Pizzi, Rafa, Rafa remata, a bola arrasar o poste da beleza da Fiorentina. Mais Benfica, mais Rafa. Minuto 63, Rafa com Dragovski a tapar os caminhos da baliza. Aqui protestou-se o penalti, o árbitro entendeu que não foi braço na bola. E no canto, minuto 69, Gabriel a chutar de meia distância, arrasar os ferros da baliza da Fiorentina. Benfica já na compensação ao marcar, Seferovic, bola para Chiquinho, assiste Caio a fuzilar a baliza da Fiorentina. Tinham entrado Chiquinho e Caio ao minuto 80, trabalhando para o 2-1, resultado mais que justo. Seferovic de novo no lance, Chiquinho põe para Caio e Caio fuzila para o 2-1 final. O trabalho do Chiquinho assistindo Caio para o golo da vitória do Benfica. Segunda vitória nos Estados Unidos, Benfica 2, Fiorentina 1.